Vamos nessa então, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta terça-feira dia 12 de janeiro, agora 6 horas 31 minutos, estamos ao vivo aqui do estúdio da TV. No programa de hoje eu bato um papo com o Luciano Leães, já está aqui do meu lado, sobre a música de New Orleans e ao vivo a gente recebe no palco do Radar o som da banda Rei Vento. Vamos de som, vamos de música ao vivo para começar o Radar desta terça-feira. Sou um homem demasiado tardio, em busca de respostas do que nunca existiu, um velho que nasceu a poucas horas, juventude de outrora que ansei me estertar. A brama de lunático, a véspera de mim mesmo, me deixam tão apático, diagnóstico do medo, do meu medo de ficar só. Uma só pessoa somos nós. Eu não empresto livros, muito menos os meus discos, eu não sou e nunca fui o que você sonhou. Estou perplexo com o tempo, nostalgia de um momento que passou, outra noite acabou e o meu monólogo enfim. Estou muito tempo à deriva, nesse lado do tamanho do céu. Um ator que não sabe o papel, mas presente o vigor da existência, questiona o mundo quando vê e quando em terra que me pisar. Eu não me irei chamar, serão meus os teus filhos, de um sim, irei provar. Sou um homem demasiado tardio, em busca de respostas do que nunca existiu, um velho que nasceu a poucas horas, juventude de outrora que ansei em despertar. A fama de lunático, a véspera de mim mesmo, me deixam tão apático, diagnóstico do medo, do meu medo de ficar só. Uma só pessoa somos nós. Eu não empresto discos, muito menos os meus discos, eu não sou e nunca fui o que você sonhou. Estou perplexo com o tempo, nostalgia de um momento que passou, outra noite acabou e o meu monólogo enfim. Começou. 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 Eu não me irei chamar, serão meus os teus filhos, de um sim, irei provar. Não quero ficar só, não quero ficar sóbrio, embriagar-me com essa lucidez que me faz ver. E somos tão iguais que sinto com você, as dores deste parto onde anseio é nascer. Bom, muito legal, esse é o som da banda Rei Vento, mandando ver nessa sonzena nessa terça-feira. Aqui no Radar, durante o programa de hoje, eles ficam com a gente fazendo esse som ao vivo. Daqui a pouquinho também eu bato um papo com eles, para a gente saber mais sobre a trajetória musical deles. Agora eu falo aqui com o Luciano Leães, que está aqui no estúdio, está com um show, né, cara? Um show que você está fazendo, que vai simbolizar um pouco uma viagem que você fez ao sul dos Estados Unidos de redescobrimento, né, cara, da música que te influenciou, que é o jazz e o blues. Boa tarde, Luciano. É isso aí, Pia. Antes de mais nada, é uma honra estar aqui na TVE, aqui no Radar. E é isso que você falou. Na quinta-feira, então, a gente vai tocar lá no estúdio Clio, né? Vamos fazer, mostrar um pouco, como eu te disse, assim, eu acho que a música de New Orleans é muito difícil em um show só. Até um resumo fica difícil de fazer em apenas um show. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei lá 25 dias. Eu falei New Orleans, né, mas eles falam de uma maneira que é bem difícil de falar também com aquele sotaque do sul, né, cara? Quando o cara fala lá, já sabe que o cara não é de lá, né? Depende do qual lugar de New Orleans está. New Orleans ou New Orleans. Cara, e tu teve várias experiências lá, né? Tu encontrou vários dos teus ídolos lá, né? Quais os músicos que tu teve a possibilidade de conversar e assistir por lá? Cara, um dos encontros mais inusitados e importantes, assim, da minha vida foi, tipo, a filha do Professor Long Hair, que eu fui descobrir onde ficava a casa que o cara morava. Cheguei lá e estava a filha dele. Ele abriu a porta, nos botou para dentro da casa dele lá para a gente conhecer. Alan Toussaint, que é um dos meus maiores ídolos. Eu tive a oportunidade de bater um papo com o cara. Grande pianista, né, que já fez arranjo para muita gente. Influenciou muitas gerações, foi muito sampleado também. Muito, tipo, influenciou The Band, Paul McCartney, para citar alguns nomes, assim, mais conhecidos, né? Daí também o John Cleary, que é um grande pianista. O Lonnie Smith, também, organista. Enfim, cara, eu não vou lembrar de todo mundo, porque foi muita gente. Enquanto tu vai lá na essência de um lugar que faz a música, né, que o cara ouve durante anos, provavelmente tu viu outras possibilidades na tua música também, né, cara? Sem dúvida. Uma das coisas que eu achei bem interessante, que eu, obviamente, assim, a gente já sabia, é, música negra americana é totalmente influenciada pela música africana, né? Assim como a gente tem aqui, influência no samba. E é muito legal tu ver a proximidade da música de lá com a música daqui, mesmo assim, às vezes o pessoal perdendo um pouco a ligação de uma com a outra. Mas na sua essência é a mesma coisa. É muito parecido. Essa coisa da reunião do samba rola muito lá, quando tu vai, né, tipo assim, diferente de ver simplesmente um show, mas aqui a música negra tem muito isso do samba, que é uma reunião, né? Tem a religião que está envolvida, tem as pessoas, tem a culinária, tem a dança, tem a sensualidade junto, né? Tu pôde perceber isso por lá também, no jazz, no blues. E na história deles, tu vê, porque, tipo, era proibido, assim, os negros eram proibidos de tocar tambores, então eles tinham que tocar fora da cidade só nos domingos. Por quê? Porque era um ritmo profano. Então, o pessoal tinha medo, né, da sensualidade, assim, da dança e da música feita por eles. Certo. Cara, e tu acabou tocando na rua lá também, tu teve essa experiência? Como é que foi? Tive a oportunidade de tocar. Tinha uma canadense que desceu lá do Canadá até New Orleans, num caminhão improvisado, que era a casa dela, e tinha um piano dentro. Então, ela estacionava perto do French Quarter, abria, e tocava e servia drinks. Fiquei amigo dela, ela me convidou pra tocar. Então, às vezes, eu ia ali, tocava, ela virava o chapéuzinho, dava até pra... Levantei um dinheirinho, então. Pra bancar a estadia lá. Cara, e tu chegou também a fazer uma espécie de workshop, trocar figurinha, tocar mesmo com algum desses músicos? Cara, era aula todo dia, porque a música tá nas ruas, os bares abrem todos os dias, a partir das duas horas, assim, até altas horas da madrugada. Então, tu põe o pé na rua, tu já tá aprendendo alguma coisa, vendo as músicas tocando na rua. Enfim, é aula 24 horas por dia. Cara, e no repertório desse show, tem músicas tuas? Quais clássicos também do jazz e do blues? Cara, a gente vai fazer uma... Vamos pegar várias músicas pra tentar englobar, assim, os vários estilos de New Orleans. Então, vai ter, claro, vai ter Alotso, vai ter Professor Longhair, James Booker. E eu vou tocar algumas minhas também, que tá no EP aí, que eu lancei em outubro do ano passado, né? Então, enfim, vai ser uma grande festa de New Orleans ali, tentar mostrar um pouco da cultura e da música. A gente tá vendo algumas cenas aí, agora. Olha aí, ó. Big Chief, que deu nome à minha banda, que é desse cara aqui. Cara, e algumas participações, tu toca com muita gente, né, cara? Tu toca com o Fernando Noronha, Black Soul. Isso. Já há bastante tempo, desde quando tu já tá? Acho que desde 99, 98. Cara, e também tu já viajou bastante com o Fernando Noronha, né? Muito, a gente fez várias turmas pra Europa, fomos pro Canadá, Argentina. O Fernando Noronha tá num ótimo momento agora, que também tá tentando entrar nos Estados Unidos, né, cara? Isso. Pra fazer show, que é um mercado ótimo, né, cara? Foi um mercado que tá caindo de maduro pra ele, né? Ele também tá lançando EP e esse ano sai o disco também, que eu tô tendo a honra de produzir, o segundo disco da banda. Que legal, hein, cara? E o teu EP saiu quando? Foi em outubro do ano passado, lançamento do Centro Histórico Cultural da Santa Casa. Três músicas, né, que estarão no disco que eu vou lançar esse ano aí. E daí vai ter 11 músicas, mais ou menos. Vou mostrar o EP aqui, Luciano. E a galera que te acompanha aqui também tem alguns músicos que tocam junto na Black Song, né, com o Fernando Noronha. Isso, o Edu Meirelles, o baixista, toca o Fernando Noronha. O Alexandre Papel, o Batera, né, que foi um dos fundadores da banda. O Gabriel Guedes, da Paz de Elefante, os três vão tocar no Estúdio Clio. E vários convidados, vai ter sopros lá no show do Estúdio Clio também. O Júlio Riso. Que legal, hein? São os amigos aí, então, reunidos. Bruno Nascimento, uma galera. Cara, e tu começou tocando como autodidata mesmo o instrumento, porque o piano tem muitas oitavas, né, cara? Dá a possibilidade de fazer muitos acordes, né, cara? E não é um instrumento fácil de tu tocar dessa maneira, né? Com quantos anos que tu foi ali? Foi pro teclado, foi pro piano mesmo? Foi pro piano mesmo. Tinha um piano na casa da minha avó, tem o meu padrinho, e um outro tio meu, eles tocavam piano. Eu tinha uns sete anos, acho, quando eu comecei a brincar, assim, né? Passava algumas coisas. E assim foi indo. Comecei a ouvir rock, né? Acabei caindo pro Chuck Berry, Johnny Jones, o pianista Chuck Berry. E daí, pra frente... O rock com a base no piano ali, né? Total, caí pro blues com tudo, né? Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis, isso aí, com certeza. Cara, me diz uma coisa, tu teve um ponto alto na tua carreira também, que foi tocar na abertura do show de Elton John, né? Isso. Como é que foi essa experiência, cara? Foi incrível, foi muito emocionante, assim. Porque o Elton John é uma referência de um pianista na música pop, né? Certamente. E, pô, ele tem álbuns ali dos anos 70, que se tu pegar, que tem um pé bem fincado, assim, no rock de raiz, assim, que eu gosto bastante. E foi uma experiência incrível, assim, porque eu fiquei sabendo uns dias antes que eu não poderia tocar com a banda, era só piano e voz, né? Então, foi bem interessante, assim. Cara, quero agradecer tua presença aqui... Foi, eu que agradeço o convite. ...no programa de hoje, né? E, então, o show acontece no Estúdio Clio, né? A música de New Orleans, às 9 horas da noite. A gente tá com o serviço aí na tela também, quinta-feira. Então, Luciano Leais. Quero agradecer tua presença aí, cara. Valeu, Piada. E boa sorte aí no show. Obrigadão. A gente segue do Radar com mais música ao vivo aqui com o Rei Vento. Vamos de som. O que é eterno não me escorre entre os dedos. Faço morado em devaneios que respiram. A realidade é tão falsa que enjoa. Mastigo não, e o cuspo em qualquer lixeira. A liberdade é tão viva que ressoa. Eu sou antes, antecipo os teus passos. Eu me refaço, me desfaço, reinvento. Não me oculto e nem almejo o passado. E o que é eterno não me escorre entre os dedos. Faço morado em devaneios que respiro. A realidade é tão falsa que enjoa. Mastigo não, e o cuspo em qualquer lixeira. A liberdade é tão viva que ressoa. O choro da criança, a chuva torrencial. O medo do presente, estado matinal. Meus toros são palavras, assombra dos teus passos. Sambrou sem sapiência. Sambrou por um abraço. Mastigo não, e o cuspo em qualquer lixeira. O choro da criança, a chuva torrencial. O medo do presente, estado matinal. Meus toros são palavras, assombra dos teus passos. Sambrou sem sapiência. Sambrou por um abraço. Mastigo não, e o cuspo em qualquer lixeira. Eu sou antes, antecipo os teus passos. Eu me refaço, me desfaço, reinvento. Não me ocupe. Estamos de volta com o programa Radar desta terça-feira. E hoje a gente está recebendo a banda Reinvento aqui no estúdio. O Radar está mandando ver nessa sonzeira aqui. A banda chegou a trocar de nome, começou como Reinvento e virou Reinvento. Pois é, a gente estava muito feliz de ter conseguido um nome que era mais ou menos o que a gente queria, que era uma coisa de se reinventar, de reinventar o som. Só que acabou que alguns camaradas de São Paulo não gostaram disso. Eles tinham reinventado antes de nós, entendeu? E no fim, como eu gostava tanto do som do R e do S, que eles gostavam também, gostam, a gente pegou e tiramos o N. E daí foi assim. Cara, e não ficou muito longe da proposta, né, cara? Inclusive, você tocar duas músicas, principalmente a primeira música, essa fama de Lunático, é uma música que talvez simbolize bem o som da banda, né, cara? Porque na mesma música tem aí três ritmos diferentes, né? É uma proposta da banda isso, né? Sim, na verdade a gente busca bem isso, é uma pluralidade de sons. A gente não quer montar uma barreira em volta da nossa criatividade no compositor. Tem músicas nossas que tem baião, tem outras que são mais pop mesmo, assim, mais rock. Mas a atitude é bem rock'n'roll pra tocar esses outros síntimos, né? É isso, é que cada um vem de escutando, assim, cada um tem sua influência, né, no caso. Mas é mais ou menos isso, acho que aquela música meio que é a nossa identidade, assim, é o que a gente, a nossa proposta, sabe? É ela que... Cara, nessa música, obviamente, a música vai acompanhando o conteúdo da letra, né, cara? O que vocês abordam aí nas letras de vocês? Sim, na verdade o que a gente procura buscar é falar de coisas simples, de uma forma mais poética, assim, pra poder se diferenciar do restante dos pensamentos de outras pessoas, no caso, de outros compositores. Nós temos a nossa forma, que às vezes é um pouco mais... A pessoa, ah, mas vocês viajam demais, é muito rebuscado, não sei o quê. O que, na verdade, eu não acho, assim, sabe? E no começo tu vai, é, vagarosemente entendendo, assim, sabe, de tanto escutar. Uma letra um pouco mais de poesia, talvez. Isso, uma poesia mais... mais franca, assim. E vocês já estão com um EP aí, né, cara? Lançaram faz aí dois meses, por aí? Por aí, estamos com um EP, está até no nosso site, na nossa página, Rei Vento. Quem quiser baixar também. Esse EP foi uma madureza pra gente conseguir, porque somos pobres, infelizmente. Mas a gente tem muita vontade, na verdade. Foi mais um lance de... Até do começo da banda a gente continuou, assim, porque muita gente acreditou mais do que a gente acredita, às vezes, sabe? Tem gente que, por exemplo, a gente está parado, quando vê alguém já, sabe, já dá aquela força, aquele gás. Então a gente fez pra essas pessoas que estavam buscando nos ouvir, assim. Até porque a gente fica mais leve no bolso, né, no celular. E espero que vocês aqui no Radar também, as pessoas pressionem mais pra vocês lançarem o álbum de vocês. Eu ficaria muito feliz, porque eu gosto de acordar cedo pra trabalhar. Desculpa aí, meu chefia. E fora essa apresentação aqui de vocês, vocês também vão estar ao vivo agora, dia 24, né? Num sábado, ali próximo do Mercado Público, né? Que é um show que chama Conexões FM, né? Isso eu vou deixar o meu querido Paulo aqui pra... Oi, Paulo, dá o serviço aí. O Conexões é um evento que rola... Foi uma junção de bandas e tal que quiseram se ajudar, porque às vezes as próprias casas aqui de Porto Alegre não ajudam. O pessoal quer o mais autoral, quer fazer o trabalho, cobra caro, manda vender ingresso. Aí os caras decidiram se unir, juntar um dinheiro, alugar uns equipamentos e tocar na rua pra fazer um ensaio de rua e já divulgar o trabalho, né? Vai ser dia 24, começa às 16 horas, se não me engano. Vai ter uma porrada de bandas, vai ter a banda Motriz, vai ter Resistência, vai ter bandas de todo que é estilo de rock e derivados, assim, sabe? É bem legal a iniciativa que eles fizeram pras bandas, assim, né? Foi legal. Legal. Quero agradecer a presença de vocês no Radar de hoje, cara. Boa sorte aí nos projetos musicais de vocês, pra gente não ter que acordar tão cedo aí, cara. Pois é, vai. Cada vez a música vai te levar a dormir mais tarde, cara. E provavelmente acordar cedo também. Pois é, tudo pela credibilidade. Mas vamos de som aí e boa sorte no show também, dia 24, aí, cara. Muito legal essa iniciativa aí, pra que também o público chegue lá e possa curtir novos trabalhos aqui no Rio Grande do Sul. Vamos de mais música ao vivo com o Rei Vento. Essa música é a composição do Marcelo. E aí vou apenas sorrir e te arrastar pela mão no meio da multidão. Do pensar. Sim, vou te tirar daqui. Nesse lugar de tanta confusão E aí vou apenas sorrir E te arrastar pela mão No meio da multidão Tu pensa Pra um lugar melhor Que seja contra o tempo Eu vou correndo, caminhando Eu vou morrer Pra cantar pra você Eu vou perder Todo esse medo Que não me deixa te ver Eu vou pular o muro Salta no escuro Do teu mais profundo querer Eu não vou te perder Vida Sim, cansei de ver E de mudar a minha opinião É Vou te levar pela mão No meio da multidão Da contradição E pra cantar pra você Eu vou perder Todo esse medo Que não me deixa te ver Eu vou pular o muro Saltar no escuro Do meu mais profundo querer Eu não vou te perder Vida Eu vou te perder Eu vou te perder Eu vou te perder E era isso, o Radar desta terça-feira vai ficando por aqui Para finalizar o programa a gente confere o clipe da banda Maria Sofia lá de Bagé Quem faz um som ao vivo no Radar de amanhã é a banda Avante Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje A gente volta a se encontrar amanhã às seis e meia da tarde Para curtir mais um Radar ao vivo, valeu? Até mais, boa noite Esse vem já de tanta confusão Não, não me preocupo em me encaixar Nesse seu modo de viver Sou desse jeito e ninguém vai mudar Acho até que sou sentimental demais Pra quem nunca viveu uma história de amor Subconsciente lotado de ideias loucas Acho bom você começar tirando a sua roupa Quem te falou Que eu não era tão original O quanto parecia ser Quem te falou Que eu não topava qualquer coisa pra te ter Pelo menos uma noite Não, não me questione se fui eu Ou foi você quem começou Com toda essa discussão Sou cabeçador e não adianta insistir Em me fazer Mudar de opinião Subconsciente lotado de ideias loucas Acho bom você começar tirando a sua roupa Quem te falou Que eu não era tão original O quanto parecia ser Quem te falou Quem te falou Que eu não topava qualquer coisa pra te ter Pelo menos uma noite Oh yeah